Música O motociclista foi lançado a vários metros de onde teve sua moto atingida por um carro na rua Itaperu, cruzamento com a rua Henrique Viscar de Jardim Marcela na manhã da última segunda-feira, dia 11 Por volta das 8h50, a vítima descia pela preferencial quando teve o veículo atingido por um automóvel que trafegava no sentido centro-bairro Com a batida, o rapaz foi jogado na calçada do jornal Itaperá O motociclista foi socorrido por bombeiros da unidade de resgate e encaminhado para o pronto-socorro municipal Música